E voltamos com mais Cosmic Star Heroine. Galera, eu tô tendo problemas com esse jogo, cara. Eu perdi uma hora e trinta de gameplay hoje gravando, porque o jogo tende a bugar quando você... é... usa algumas habilidades. Eu fiquei muito puto, cara. Bem-vindo ao Skybreaker, blá-blá-blá... Eu recebi o envelope com 2.500 créditos, ô louco. Então, se o episódio demorar a sair ou ficar um dia ou outro sem sair, peço desculpas, é porque tá bugado. O jogo dá uma bugada, uma crachada, trava, e o jogo não tem autosave, você perde todo o progresso. Eu tenho dois saves aqui. No capítulo 4, o jogo travou comigo no nível 18 lá na frente, eu fiquei muito puto. Portanto, acho que eu vou estar fazendo esse episódio menor. Vamos lá. Guerrena, a reputação ruim desse lugar precede ela. Lugar horrível pra se viver, mas um excelente lugar pra permanecer escondido por um tempo. A maior parte da tecnologia do local que eu tô detectando é velha. Se tiver qualquer coisa que vale a pena hackear aqui, eu posso limpar tudo. Se eu fosse o tipo de pessoa que faz essas coisas, com a qual eu não sou, da qual eu não sou, minhas habilidades são usadas apenas para o bem comum. Você sabe que eu tenho amigos aqui que cantam no nightclub local. Tenho certeza que ela vai nos ajudar se explicarmos a situação pra ela. Uma civil? Nossa situação é muito perigosa para envolvermos civis inocentes. Eu não acho que qualquer pessoa poderia chamar Lauren de uma pessoa inocente, uma civil. Ela pode se cuidar. Bom, se você vota por ela, é bom o suficiente pra mim. Ô louco, olha o tamanho do rato. Você entrou no distrito de Guerrena? Estranho. Se sabe o que é melhor pra você, faça com que a visita seja rápida. Ô louco. Achei de mendigo na rua, cara. Um gato verde. Que gatinho bonitinho. Me lembra do meu velho pet o Patches. Patches era marrom e cinza. Humano tolo. Nossa raça é antiga e orgulhosa. Nós não somos o Patches de ninguém. Patches nunca me falou assim comigo. Tenho certeza que ele falava só miau. Caralho, é um gato alienígena. O que tem aqui na loja? Eu tenho 5 mil. O que dá pra comprar? Tecnomage? Vou comprar pro... Pro outro amiguinho, né? Makeshift bow. Beleza. Comprei uns itens novos aqui. Tá, peraí. Tecnomage. Pronto. Agora sim. Não tem mais nada aqui. É só uma loja normal de equipamentos. Ô louco. Ganhamos uma quest de expulsar os ratos. O cara deu uma quest pra gente expulsar os ratos daqui. Esse carro aqui. Gostaria desse maravilhoso carro usado? Eu te dou... Eu te vendo por um bom preço. Mas você tem que ser rápido porque o dono pode voltar a qualquer momento. Cusão doido. Vai embora, rato. Tem que expulsar os ratos da cidade. Um cara com a maleta. Sai daqui, rato. Sai, rato. Acho que eu expulsei todos os ratos, né? Não tem mais nenhum rato aqui. Vamos falar com o cara. Parece que você assustou os ratos. Smelly cheese. Hã? Ele me deu um queijo fedorento que pode ser usado em combate. Restaura HP e taunta os outros. Ok. E você, doido? Obrigado e até logo. Hã? Sua carteira ficou mais leve. Filha da puta! Ladrão! E essa menina? Eu comprei esses novos cybersapatos e agora eu não consigo parar de correr. Cadê o botão de desligar? Ih, caralho. Olha. Eu não sou da Astria. Eu não causei nenhuma explosão. Guarde para o tribunal, Skoria. Talvez dê pra perguntar por aí e descobrir o que aconteceu. Um prédio abandonado? É, tá tudo escuro aqui dentro. Vamos perguntar o que aconteceu aqui em volta. Ah, se não é a Alissa. Eu não acredito que nos conhecemos. Um pequeno detalhe. Paga bem ser bem informado nesses lugares. Quer dizer, na minha linha de serviço. Você também. Eu tenho um pouco de inteligência que eu tô disposto a passar. Por meros 600 créditos. Vai lá. A API já conseguiu... Já iniciou uma perseguição contra você. O que você não sabe é que a API mandou um assassino atrás de você. Palavra voa por aí que o nome dele é Jax Blasterfist. Não se importa muito com furtividade. Se você topar com ele logo, eu tenho certeza que você vai vê-lo. Se cuide. Tô tentando construir uma base de clientes. Corpos não são bons clientes. Hehehe. Eu vi ele. Ele explodiu. Ele tava vestindo uma capa e um chapéu. Eu disse ao policial, mas eles não me escutam. Ah... Uma capa e um chapéu? Você? O Bagman olha pra você. Intimidadoramente. Eu nunca vi nenhum Bagman em anos. Pensei que o sindicato tinha ido embora. Eu pensei que Bagmans fosse só um mito. Dificilmente. Eles são assassinos habilidosos que não tem medo de se explodir pra prevenir que a carga seja roubada. Acho que ele tá por trás da explosão mais cedo. Vamos falar com o policial. Mais um gatinho. Esse é um gatinho normal. E você, doido? Não deixe... Os trapos... Enganarem você. Você não pertence a esse lugar. Eu tô pesquisando um novo livro. Rags and Riches. A True Space Cinderella Story. Mas não deixe isso parar você. Me trate... Trate-me como você trataria um pedaço de lixo humano. Autenticidade é a chave. Oh, louco. Isso aqui é um abrigo, é? Se tem um abrigo com espaço, por que tem gente dormindo na rua? Suja. Faz um tempo. Ah, desculpe. Não ter parado pra ajudar mais vezes. As coisas são mais legais quando você tá aqui. Ah lá, o Sul tem amiguinhos. Eu queria abrir uma loja aqui, mas... Eu só tenho 3 mil. Me faltam 3 mil. Eu sei que isso é estranho, mas... Você pode me ajudar? Vou dar o dinheiro pra você, vai lá. Obrigado pelo sentimento, mas... Oferecer dinheiro que você não tem. Ah, eu não tenho os 3 mil. Eu tenho 2 mil e 900, tá. Quando eu tiver 3 mil pra dar pra ela, eu ajudo. Você parece um pouco... Distante de alguém que mora em um abrigo? Você é voluntário? Eu saí do meu trabalho no nível baixo da Skybreaker. Ah, ele era um dos executivos que fazia arma lá no prédio lá. Bom, vou vazar daqui. Não tenho dinheiro pra dar pra menina ali. Tá, vamos falar pra polícia que tem um cara de maleta ali que explodiu as coisas. Oficial, tem um homem responsável ali no canto do beco. Quem você acha que é, cidadã? Eu tô conduzindo a nossa investigação. Já peguei o perpetador. Obrigado por tentar me tirar disso, mas não adianta ficar falando com esses caras. Se um dia eu me soltar, venha me ver no armazém a sudoeste do canto da cidade. Eu vou te agradecer. Caramba! Ei, quer saber um segredo? A API e a polícia local não se dão bem. A API fica com todo o dinheiro e a fama, enquanto a polícia fica presa nos trabalhos do dia a dia e no perigo. E quando a API entra no local, bom, não tem nenhum amor entre os dois. Ah lá, a polícia e os caras brigam. Bom, eu tenho que ir pro Nightshade, que é esse clube que provavelmente é da amiga da mulher aqui. O Nightshade era o quê? O Nightshade era muito... Era muito chato antes da Lauren aparecer. Ela transformou o lugar numa fortaleza. Ô, louco. Vamos salvar aqui, porque essa merda desse jogo tende a bugar. Vamos lá. Você parece legal, entre. Caramba, que segurança ruim. Eu já me lembrei que eu tenho alguma coisa pra fazer. Vá em frente, eu alcanço vocês depois. Sue saiu da API. Bem-vindo ao Nightshade. Deixe suas preocupações pra trás e dance. Por que tá levando muito tempo? Eu quero ir no banheiro. Talvez ele tenha bebido Zorquila. Que isso? Entre com... Entre com... Pim acessado. Aceito. Uma mensagem da Lauren. Obrigado por passar, Tian. Divirta-se na casa. Ganhei 20 créditos. Ô, louco. Obrigado. Aonde será que essa escada dá? Ah, não dá pra passar? Ocupado. O cara tá tentando dominar a arte de sleep dancing. Dançar dormindo. Como é isso? Eu sinto a fagulha do potencial da dança em você. E ainda assim é só uma fagulha. Tente e depois volte até mim. A banda aqui é legal. Ah, o pessoal curte a música. Se eu soubesse que a comida daqui era tão boa... Eu tinha instalado o terceiro estômago. Caramba, ela tem dois. E as bebidas? Eu pedi leite. Eu só me arrependo de não ter especificado a espécie. Ô, louco. Guerreiro é um bom lugar para ficar por um tempo. Se você foi pego fazendo besteira. Alguns dos apartamentos aqui tem... Pisos que as autoridades não sabem que existem. É uma cidade de fugitivos. Amigos da banda, vamos. Entrem. Olô. Eu não percebi que eles estavam deixando qualquer um entrar na sala VIP. Por que eles ainda deixam Lauren e os Neutrinos aqui? Eles são contratados só para entretenimento. Hum. Estou atrapalhando a conversa privada da mulher. E aí o Donovan disse... Ô, louco. Se estiver procurando por Lauren... Você acabou de passar por ela. Ela deve estar começando o show agora. Vamos checar. Ó. Cinemática. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Jocamai o Chimisang na Poeta Mara mei garação Yeah! Yeah! Sona, Uso já,誰も騙されやしない Semari-kuru-precha-kara-kara-ni-ge-tai A polícia! A polícia acabou com a festa! A polícia acabou com a festa! Caramba! Maneira a música! Agente Alissa LaSales! Renda-se e ninguém se machuca! Eu não vou fazer isso! Não posso fazer isso! Eu odeio te arrastar para isso! E eu odeio ser interrompida! Quem sabe quantos fãs eu acabei de perder graças a essa pequena manobra da API! Seus fãs não vão perder muito! Até a música nesse lugar fede! Caramba! Falando mal da minha música! Fale o quanto quiser da minha música! Mas não me subestime! Ô louco porrada! Vai tomar! Envirohacking! Bufou o Cunning de geral! Eles são fracos contra fogo aparentemente! Bereninho! Toma! Morra! Morra! Com uma guitarra na cabeça! Caramba! O vento me disse que um grande evento aconteceria aqui! Eu suspeitei que fosse você! Não é sempre? Como assim? Eu gostaria de ser apresentado aos seus amigos, Chan! Mas... vamos sair daqui primeiro! Na porta dos fundos tem os becos que dão no meu apartamento! É seguro! É privado! A gente pode conversar lá! Lauren se juntou à party! Vamos ver as habilidades da Lauren! Ahn... Ahn... Ela tem... Veneno... Dano de vento... Numa área... Ahn... Rouba estilo de um aliado! Dano extra se tiver com o máximo de HP! Ok! Ela tem umas habilidades ok! Não tem nenhum baú aqui não! Ah! O pessoal da banda! O baterista! Eles vão ficar segurando os caras para poder passar! Ahn... Beleza! Por aqui compadres! Os becos de Guerrena são sua melhor chance! Haha! Compadres! Vamos ter que correr! Eu escondi os suprimentos em um armazém, mas não é esse aqui! Ok! Ah lá! Veneno! Que elemento é esse que eles são fracos? Parece vento né? Parece que só um personagem meu tem dano de vento! Os outros não tem! Deu pouquíssimo dano hein! Quase morreu! Toma fogo os dois! VENENO! 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 Ah, vai tomar desarme E vai morrer agora Ninguém ganhou habilidade nova É aqui que tem Você encontrou um eco-spec Um acessório que aumenta As habilidades do Dave Aumenta as habilidades de envirohacking dele, né? Opening slash Essa opening slash tem que ser a primeira sempre Primeira habilidade Flood Ou eu uso inspire em mim? Vamos usar em mim Foco Vou dar veneno aqui Veneno no grandão parece ser melhor System crash Não causou rust, mas Toma dano Toma fogo Morre mais um Zap no grandão Zap no grandão Morreu Caralho Tamo arregaçando os caras Mais combate Também não é aqui que entra Tem inimigo e robô aqui Tá, roubou a gente já sabe Vamos focar ele primeiro Vamos stunar o desgraçado Ah, não tomou stun não Filha da puta Que filho da mãe Não tomou nenhum stun Tomou nenhum Safado, né? Portify Portify Ahn Cutting wings lá atrás Só 150 Foi pouco Pronto Morreu Ahn Foi difícil, hein? Demora Veneno 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 de cobra De cobra Fogo nos dois Nossa senhora Teve um que tomou quase um car de dano Que isso Vamos salvar esse jogo Porque ele é troll E tende a bugar Mais um robô Ahn Vulnerável Laser Vai Deu pouquíssimo dano Fogo Fogo Atordoar a menina Atordoar a menina Causa charme Flood Flood Tá quase morrendo O da mochila Boa Agora foi Cutting wings Matou ele Vulnerável Toma tiro Caraca Tem uns Tem uns Puls De inimigos Que são fortes Eu ganhei uma nova habilidade Pra Lauren Vou tirar a mesmerize E vou colocar essa daqui Spotlight Ver como é que ela é Esse caminho é mais rápido Mas parece que tem um caminhão Na frente Tem que dar a volta É óbvio que não vai ser fácil assim Ih Ó o cara da maleta ali O cara da maleta vai ser problema Pronto Já finalizo o desgraçado Aqui Ahn Enveneno de trás Se ele for orgânico É ele é orgânico Pensei que ele fosse ser Ropo Causei Rust Ahn Causa flood Nos dois Morre Ahn Desarma o desgraçado Toma choque Cura o amiguinho Ahn Fortify Não sei o que ele faz Aquele bicho Não sei se ele vai matar a gente Ahn Ele carregou alguma coisa ali Atordou o desgraçado Incinerate Morreu Beleza Fiquei com medo dele se explodir Né Revive Ray Ó Reviver Hack Que dá charme em robôs Pera aí Eu ganhei uma habilidade Que dá charme em robô Beleza Então o robô Vai lutar do nosso lado agora Aqui não tem robôs Aqui não tem robôs Ahn Deu debuff Ótimo Não morreu Falta pouquinho Cutting winds Pegou nele Legal Ahn Cara não morre doido Flood Caralho A malheta dele explodindo Vou ter que curar todo mundo agora Então ele realmente se explode Não era um mito Ele realmente se explode com a maletinha Cura todo mundo Ok Eu queria testar o hack Olha Ganhei 1500 créditos A gente já tem grana pra doar Pra aquela personagem Que precisava da lojinha Caralho Tamanho do robô Tá bom Que a gente mata primeiro Começar pelo que tem menos vida Deixa eu ver isso aqui Tá E aí E aí jogo Jogo troll Eu hackei o bicho ou não Aparentemente eu não hackei nada Ah o bicho misturou Não adiantou Parece que não funciona essa merda Vou dar regen pro grupo Acho que um zap É a melhor coisa que faz Aqui Dá um debuff aqui Eco Toma Caralho 800 de dano É muito dano 800 de dano É muito dano Morre Esse regen que a personagem usa É bom demais Cara Deixa eu dar um Vulnerável em você Drown Toma aí Pra você deixar de ser trouxa Reduz o dano Que o aliado Toma Mas ele atirou Na de trás É um filha da puta Esse regen Vai ficar pra sempre É Ah lá O robô Toma veneno também Pensei que ele fosse Imune a veneno Eu nunca quis imaginar Um robô Que toma veneno Envirohacking Toma mais veneno Otário Vai tomar Stun Não tomou Stun Cara O bicho é imune É Stun Eco Correu Delegar Só a Alicia Ganhou habilidade nova Aqui é o apartamento dela Conseguimos Vamos logo Antes que alguém Apareça Esse carro aqui É dela Elevador Elevador Não é rico Mas é um bom lugar E é o apartamento Mais seguro do planeta Agora vamos comer um pouco E vocês podem me dizer O que aconteceu Entendo É uma bela história Não me imagina Porque Não me imagina Porque a API Deve ser por isso Que a API Tá tentando capturar Vocês tanto assim Com vocês carregando Algo tão perigoso A gente não teve escolha Não Eu entendo A última coisa Que o governo Precisa É de um equipamento De controle mental Vocês falaram Com mais alguma outra pessoa Fora da API Sobre isso Não Nós escapamos E viemos direto Pra cá Quem você tem em mente Nos meus dias selvagens Eu tava envolvida Com uma certa organização Que era Pouco simpática Simpática ao governo Astria Essa mesma Eles tem Engenheiros talentosos Eu tenho certeza Que eles são dispostos A ajudar Mas podemos confiar Neles Ir até Até os nossos inimigos Assim tão rápido Mas será que eles Realmente são nossos inimigos Ou isso foi tudo Coisa da agência Como entramos em contato Com eles Faz anos Desde que eu falei Faz anos Desde que eu falei Com alguém lá Mas que eu me lembre Eles tem Um ponto de encontro Especial Não muito longe daqui Vocês conhecem O Freedom Plaza Onde eles fazem O festival Durante um ano No setor 7 Tem um pequeno Beco Fora do Plaza Se um de nós Aparecer lá Eles provavelmente Vão perceber Vamos precisar De aliados Se quisermos Enfrentar O poder da API Talvez a Astria Seja a solução Vamos sair De manhã Vai ser mais seguro Vai vir com a gente É claro Que tipo de amigo Eu seria Se eu deixasse Vocês lutar Sozinhos Contra a API Já está decidido Então Todo mundo Descansa um pouco Por enquanto E a gente Sai de manhã No dia seguinte O festival É localizado No setor 7 A Noroeste Vamos lá Bom Primeiro Eu consegui a grana Que a personagem Lá queria Eu vou Entregar pra ela Vamos ver Vamos ver O que vai dar Vamos voltar No abrigo E falar Com a Menininha Aqui o dinheiro Desgraçadinha Obrigado Você não vai se arrepender Ok Pera O sul Tá aqui Não Confundi o sul Com o cara De De Tapar o olho Ali Bom Vamos vazar Aqui Essa é a única Coisa Que eu me lembro Que a gente Tinha que fazer O resto Acho que Vou só Embora Tchau O festival O festival O festival Deve ser ali Pra cima Mas o que Tem cá Pra baixo Uma fábrica Que não Abre Pera Que lugar É esse Esse lugar Parece um pouco Abandonado Por anos Mas talvez A gente encontre Algo útil Eita Tem rato Aqui Tem ratos Aqui Doido Tem cheiro De morte E veneno A descrição Do ratinho Coitado Olha Ah Só 15 crédito Tá de sacanagem Nossa senhora Baratão Eu vou lutar Com esse baratão Vamos lá Enviro Envirohacking Ah Envirohacking Cura O Envirohacking A gente tem que ficar ligado No que ele faz Em cada cenário Se ele vai curar Ou se ele vai Se ele vai dar dano Toma veneno Toma veneno Baratão Pode sobreviver 12 minutos No vácuo do espaço Caramba É uma barata De verdade Não dá dano Não dá dano Essas porra Vamos dar vulnerável Zap Maluco Ela é muito forte Que baratão Fudido Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Vou dar um tiro Normal Meu amigo Tu não tem fraqueza Morre Caraca E o XP É horrível O XP Do baratão É horrível Vou salvar aqui Pra não dar merda Vamos lutar Com os ratinhos Que esses aqui Valem a pena O baratão Não vale a pena não Todo mundo envenenado Todo mundo envenenado Flood Agora fogo em geral Maluco Cara Não vale a pena Lutar com todos Esses inimigos Aqui não Sai barata Essas baratas Eu não vou lutar não Deixa eu passar Kutese Mik É um acessório Pra Lauren Aumenta a chance Do charme Dela Hum Olha Tá bom Vamos utilizar Isso aqui E vamos tirar O microfone E botar O mesberais Vamos continuar Então Não vou ficar Matando barata Não Vamos ir direto Pro festival Lá O jogo Não te fala nada Mano Eu cheguei aqui Sem querer Talvez eu Deva explorar Mais portas E De prédios E outros lugares Pra cá Pra baixo Tem o que Volt Não temos tempo Agora para jogar Jogos Ah É o que eu tô fazendo Né Gravando aqui Sempre tem tempo Ahn Aqui o festival Nós atrairemos Menos Atenção Se eu for Sozinha Entendido Vamos proteger A área E te avisar De qualquer Perigo Boa sorte Eu sempre quis Visitar O festival Essa não é a melhor Das circunstâncias Mas eu aceito O ponto de encontro É lá em cima Na esquerda Mas eu tenho certeza Que não dói Nem um pouco Explorar um pouquinho Bom Eu vou explorar Isso aqui No próximo episódio Galera Vejo vocês No próximo episódio De Cosmic Star Heroin Tomara que meu jogo Não fique bugando Pra eu poder fazer Uma série boa E gostosa E grande Do jeito que vocês gostam E comentem aí O que vocês acharam Da música da Lauren Eu achei maneiro Fui